É isso aí, né? Vamos aqui, olha. Um condomínio no bairro Prefeito Zé Walter foi invadido por um bandido e esse bandido conseguiu furtar três bikes, três bicicletas de uma só vez. Gente, deixou um prejuízo, estumado em torno de R$ 5 mil para os donos. Os moradores estão assustados com essa ação criminosa. Ricardo Lima vai contar pra gente. Vamos lá. O condomínio fica na Avenida I com a Avenida D no Conjunto Prefeito José Walter. Tem cercas elétricas, muros, câmeras de vídeo monitoramento em praticamente todos os pontos aqui do local, mas nada disso foi suficiente para evitar que esse arrastão ocorresse aqui durante a madrugada. Um homem apenas aparece na imagem, mas as pessoas acreditam que ele tenha agido com o suporte de outras pessoas. Esse homem teve acesso pela outra parte do condomínio, que dá acesso também aqui à Avenida, e um terreno baldio que fica do lado. Além dos assaltos, eles estão conseguindo burlar a segurança e fazer um arrastão. Nesse caso, as câmeras mostram os furtos, três furtos de três bicicletas que ocorreram durante a madrugada. O primeiro caso foi registrado por volta das 3h10 da manhã. 5h44, a segunda bicicleta, avaliada também em R$ 1.800, foi levada. O suspeito vai e retorna. E às 5h51 tem o registro do furto de uma bicicleta menor. O valor do prejuízo aqui é de aproximadamente R$ 5.000, e quem paga condomínio por toda essa segurança que nós estamos vendo, acaba ficando no prejuízo e sem ter o que fazer. A gente que mora no condomínio privado, pela um pouco pela segurança, mas nem a segurança do condomínio a gente tem mais. Do poder de ir e vir, a gente não tem mais. Você vê e acima já tem... Se comportaria 24 horas, se comportaria 24 horas, mas infelizmente levaram bem meio. Foram mais duas, a minha e mais duas, o bloco de frente e o meu. Às 5h44, o Meliante levou, pulou o muro, teve a facilidade. Creio eu que um pulou o muro, o outro ficou do outro lado do portão, esperando jogar e levar a bicicleta. O acesso, então, foi pela parte de trás, que dá acesso a um terreno. Exatamente. É uma avenida, uma rua também. Furtos dentro de condomínios residenciais são comuns, o que não era para acontecer. Até por causa de toda essa proteção que a gente vê. Vigilantes, 24 horas, né? Pessoas que ficam na portaria, fazendo o controle da entrada e da saída. Muros altos, cercas elétricas, câmeras, alarmes. Tudo isso era para fazer com que o cidadão que mora em um empreendimento como esse, se sentisse seguro. Mas, nem do muro para dentro, quem mora no Zé Walter, tem paz, pode dormir tranquilo, sem se preocupar com seus bens. Porque ficou do lado de fora, pode ser que esse rapaz aí, que aparece na imagem, passe e leve para ele. As pessoas só vão descobrir quando acordam de manhã, e aí, já, o suspeito já está longe, a Inês já é morta, e fica apenas o choro de quem não tem mais nenhuma tranquilidade, nem mesmo por trás desses equipamentos que nós estamos mostrando aqui. Esse é o conjunto habitacional prefeito José Walter, e essa é a realidade de quem vive na região. Ricardo Lima, para o Cidade 190. O cidadão é atacado de todas as formas, de todas as formas, há uma falência geral nessa questão da segurança pública, que começa nas estratégias de segurança, policiais fazendo um esforço tremendo para conter a situação, e aí, já que acontece. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto